Com rede elétrica não se brinca. Para um carnaval mais seguro, siga as orientações da ACMIG e da Associação Mineira de Municípios. Para trios elétricos e carros alegóricos. Antes do evento, planeje todo o percurso, observando a existência e altura das redes elétricas ou não e os equipamentos instalados. Nunca toque ou empurre a rede elétrica com objeto de qualquer natureza. Em caso de acidente envolvendo a rede elétrica, informe a ACMIG imediatamente e aguarde a chegada dos técnicos. Aos usuários de aparelho de som, refrigeração e churrasqueiras elétricas. Não ligue aparelhos elétricos próximos a duchas ou piscinas. A água pode conduzir a energia elétrica. Evite improviso. Instalações inadequadas aumentam o risco de acidentes com a rede elétrica e com as pessoas. Em caso de colisão de veículo com poste da ACMIG. Não saia do veículo. Você poderá sofrer um choque elétrico. Se precisar sair devido a incêndio, abra a porta e pule com os dois pés o mais longe possível, sem tocar a lataria do carro. Não tente socorrer as vítimas se houver fio partido. Acione imediatamente a ACMIG e o corpo de bombeiros e aguarde a chegada dos técnicos. Em relação a iluminação, enfeites, alegorias, palcos e barracas. Não faça ligações clandestinas. Se precisar de energia elétrica, solicite ligação provisória e consulte um técnico especializado antes de fazer qualquer ligação elétrica, instalar enfeites e alegorias. Não solte fogos de artifício sobre a rede elétrica e não atire serpentinas, jatos de água, espuma ou qualquer objeto sobre a fiação elétrica. Durante a montagem de palcos e barracas, nunca se aproxime ou encoste objetos nos fios da rede elétrica. Todo cuidado é pouco. Por isso, fique atento e tenha um ótimo carnaval! Legenda Adriana Zanotto